Hoje eu vou trazer pra vocês carrinhos de controle remoto brasileiros, tem um Gol Quadrado, Opala, tem um Skyline do Velozes Furiosos, muito da hora, esses controle remotos, que a gente viajou a 300km de São Paulo pra cá, pro interior, pra esse conteúdo, então deixa muito like e compartilha, porque foram 4 horas de estrada, né galera, que vale a pena. Aí ó, tô na casa do Jota, e fala Jota, beleza? Ó, meu Veloso, obrigado por vir aí, cara, legal, bem da hora de você ver o que é isso. Eu que agradeço, o cara já tem um monte de prateleira aqui, já tem um monte de carrinho, que isso? Na verdade o pessoal fala que não gosta que chame de carrinho, não gosta que chame de RC ou modelismo. Mas galera, acende farol, vira o volante, viu? Nossa, olha esse goleta, pelo amor de Deus, vou mostrar pra vocês, tem até neon, iluminação, você tá montando isso aqui há com o tempo. Cara, tem quase 2 anos já, e comecei por ser apaixonado por drift mesmo, o negócio é da hora demais, e esses automodelos aqui, cara, eu sei que é o sonho de muita gente, Então, vamos mostrar pra vocês aí, tudo com muito detalhe, mostrar a funcionalidade, ele andando também, vocês vão curtir. Olha só, eu curti o G29 aqui, ó, olha o volantão de, volantão não, a bastão aqui de freio de mão, olha que da hora, galera. É um cara profissional aqui, rapaz, olha a câmera aqui, a câmera vale mais que os carrinhos aqui, ó. Olha esse Skyline do Brian, galera, vou falar pra vocês uma coisa, esses carrinhos utilizam as bolhas, né, pra você, pode trocar e intercambiar, só que essas bolhas, elas vêm transparentes. Vou botar uma imagem na tela pra vocês verem mais ou menos como é que é, e aí, ó, o Jota vai pintando, vai fazendo todo o acabamento, todos os detalhes, pra ficar isso aqui, tipo, isso aqui é custom, não vem desse jeito. Então, ele botou os adesivos aqui, as faixas igual do filme, olha essa frente do, ó, o GTR escrito. Cara, muito perfeito, ó, só dá pra trocar, né, dá pra trocar, dá pra trocar. Então, vamos mostrar pra vocês, se consegue na mão virar ele, mano, vamos dar um 360 e vamos ligar. Qual que é a média de preço, mais ou menos, de um, pra você começar a montar? Pra começar a montar, mais ou menos uns 3 mil reais. Uh, louco, passa cartão aqui. Ó, você vende? Você não vende, né? Não, eu não faço pra vender. Você não faz encomenda, não faz... Não, o pessoal faz nada, cara. Não, eu só faço meus vídeos mesmo. Ah, achei que ele ia fazer um carinho em mim daqui a pouco, não, não. Não, o pessoal vende muito, mas eu não faço. Bom, então esse aqui é o Skyline, ele tem um chassi de Sakura D5. Tudo isso aqui é personalizável, a gente pode trocar as rodas, como você falou, pode trocar a bolha. Que louco. Olha essa lateral, galera, igualzinho do filme, mano. E o vidro, você que deixou ele... É, eu perdi ele pra aparecer abaixadinho, assim. Olha que louco, tem até o reflexo aqui do InsuFilme. Caramba, ó, o GTzinho, pra quem entende de Skyline, não só o GTR, os Skyline... Não só o R34, que esse aqui, mas o R33 também tinha, os outros. Olha essa traseira, que linda essa lanterninha. Olha só, mano, que louco, o aerofólio. Lãozinho do filme. E vamos desmontar ele só pra gente... Vamos mostrar por dentro. Como é que é a brincadeira, galera? Aqui ele é preso com velcro, a boleteza com velcro. Aí sai a bolha. E aqui é um motor... Você acha que quantos por hora iria num carrinho desse? Cara, eu já testei ele, só que não foi um teste muito preciso, então não chegou na velocidade máxima. Consegui 43 km por hora. Ô, louco, 43 aqui? Isso. Mas eu acho que ele vai muito mais. Ele é um motor elétrico, uma marcha só. Isso. Bateria aqui, vamos ligar o... Essa bateria aqui é pro Neon. Lógico, né? Tem que ter aquela... A bateria extra pro Neon, porque o Neon... Deu charme, né? Vamos colocar aqui a bateria dele. Vamos botar aí. Ele tem algum botão, algum segredo aí? Algum car system? Tem o sisteminha dele aqui. Primeiro a gente liga aqui o controle. Ó, o controle já vou mostrar pra vocês. Depois o carro. Olha! Olha, que louco ligou! Já ligaram as rodas, ligou a ventoinha aqui, ó. Ligou a turbina. Isso. Agora vamos ligar o Neon aqui também? Vamos, vamos. Olha só, galera do céu. Vocês têm que comentar muito se vocês gostam de carrinho de controle de moto, miniatura. Porque a parada aqui deu trabalho pra achar, hein? Viajei muitos e muitos quilômetros. Olha que louco, velho. E vamos para a patrocinadora oficial do canal, a Blaze, galera. A Blaze é um site de entretenimento, de jogos. Onde você se diverte e tem a possibilidade de ganhar, como também tem a possibilidade de perder. Então jogue com responsabilidade. Até porque é para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos ou mais, não jogue. Tô aqui na página inicial. Aqui do lado tem os originais Blaze. Eu vou clicar no Tower, que é o novo jogo da Torre. Você vai achando diamantes e não pode cair na caveirinha, senão você perde. Temos diversas dificuldades. Tem fácil, média, difícil, lendária. Todas elas mudam o layout aqui. E a ideia é você achar diamantes da base até o topo da torre. Eu vou explicar melhor. Aqui já tá os mil. E é justamente mil que eu quero jogar, que é o saldo Blaze aqui que eu tenho. Vamos clicar aqui no fácil pra mostrar pra vocês. Vou começar por essa aqui, hein? Será? Nossa, galera. Será que continua aqui ou vai pela outra? Não sei. Ou pela minha intuição, hein? Será que é tudo diamante? Vai ter caveirinha aqui, hein? Vai ser histórico. Nossa, eu não acredito! Galera, isso aqui não é toda vez que acontece, tá? Porque olha só o resultado. Ganhei aqui 12 mil. Vou clicar em retirar. Olha, essas duas colunas estavam assim, mas às vezes é caveirinha aqui, caveirinha aqui, caveirinha aqui. Às vezes não é toda até o final, assim, cheia de diamante. Nossa, essa foi uma rodada muito boa. Até porque na Blaze você pode tanto ganhar quanto perder. Então, joga com responsabilidade. E pra você jogar, você precisa do saldo Blaze. Clicando aqui no bonequinho, em depositar. Utilize o método Pix, que cai na hora e não vai colocar o dinheiro do aluguel. Coloca o dinheiro do entretenimento. E tenha em mente que você pode ganhar e perder. E você tem saques rápidos pra sua conta, clicando aqui no bonequinho, em sacar. E utilize o método Pix também. A Blaze tá disponível pra celular, pra computador. E agora tem suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, diretamente dentro do site. E você quer mais? Tenho um presente pra vocês. Cadastrando na Blaze e colocando o código BELOTO, você ganha um bônus de boas-vindas total de até mil reais. Tchau, gente na Blaze e até o fim do vídeo. Ó, liga o milha, liga o farol. Ó, o neonzeira. Ó, até o... Fica iluminado até lá dentro. Oi, 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 oi. Ô, louco, camber kit? É, pro vestido não rodar. Não rodar na pista. Como é que ele fica do contrário? Deixa eu ver, ó, as lanterninhas. Prazer, né? É, olha, olha. Caraca. Olha, galera, acende até o fog aqui, o luz de neblina aqui. Que louco. Tem os modos aqui que a gente pode fazer também. Que da hora. O docom é ainda mais realista, eu só falo. Ah, então. Mas o que ele faz? Você tem duas funções, é isso? É, só duas funções. Uma pisca e a outra... Cara, que lindo. Fica normal. E como é que funciona o controle aqui? O controle aqui, a gente tem o volante, que faz virar as rodas. Sim. Ó. Aí, ó. A gente consegue virar as rodas. Maravilha. E também tem o acelerador. Deixa eu segurar ele aqui, pra gente não sair... Não sair voando aí. Não decolar com o bicho. Ô, louco, tração traseira, mano. Não tava esperando, não. Caraca. Que lindo, mano. Bom, vamos... Eu acho que não vou nem me atrever a encostar num desse, mas vamos botar no chão ele. Você se importa? Vou mostrar. Vou mostrar? Olha, ilumina tudo, mano. Ah, não, galera. Deixa... Por favor. Por favor. Fazer capoteio e ares quatro vezes na estrada, pra fazer esse conteúdo. Por favor. Vamos lá. O meu bicho é andando. Eita! É o Brian. Cara, que lindo. Que da hora. Ô, esterce tem pra caramba, hein. Vira bem, cara. Vou virar mais ainda. Ô, então vamos ver. Vamos ver esse goleto aí. Vamos dar uma olhada. Porque esse Skyline tá... Cara, muito lindo. Nossa, pelo amor de Deus. Se vai a 40 km por hora, a gente podia fazer um vídeo botando o carro no radar. Será que pega? Olha, tem até as molas aqui, ó. Toda a suspensão. Olha, funciona. Que da hora, galera. Bom, os contatos do Jota vão estar na descrição, obviamente. Ele não faz, mas vai aqui pra você. Ele dá uma dica aí de onde você... Aliás, vê os conteúdos dele também, que tem muita coisa bacana pra quem gosta. Bom, vamos desligar ele só pro barulho do gol. Olha, mano. Mas se quiser deixar o neon ligado, aí é com você. Tranquilo. Você quis... Ah, tem até o controlinho, né? Tem o controlinho, desculpa. Aqui, ó. Aí dá pra você fazer uma versão aí diferenciada do Brian. É, mas o azul é o mais clássico. É, o azul fica bonito. Olha. Beleza. Agora, vamos pro gol. É um golzinho CL. Qual o gol é esse aqui? Esse daqui é 93, se eu não me engano. Olha, galera. Ó, vou mostrar pra vocês. Se liga aqui, ó. Aqui temos os detalhes de lanterno. Logo Volkswagen. Pra você abrir aquele porta-mala, pra botar aquela sacola. Eles presuntam. Gol 1.8. Tem até aqui um... É um difusor de ar, isso aqui? Sim, sim. Esse é do chassi mesmo, não é do gol. Caraca, que lindo, galera. Meu irmão, tem um gol exatamente desse. Posso até filmar no canal. Gol turbo, 600 cavalos. Aqui, a maçaneta. Os frisos. Deixa eu mostrar a frente melhor dele aqui. Cara, olha essa frentinezinha. O pessoal chama. Os milhas. E como é que é o esquema desse por dentro? Bom, vamos lá. Vamos ver. Ô, louco. Que diferenciado esse aqui. Olha. Tem as paradas rosas. Olha que louco a suspensão. Aqui os braços, aqui ó, pra esterçar. O que que muda nessa carroceria, assim, em valores? É a mesma coisa? Esse daqui é um pouco mais barato, porque já é mais antigo. Essa daqui é uma versão mais nova. Atualizada. Isso. Mas esse aqui é tão bom quanto aquele. Mas cara, eu só gostei demais, velho. Que louco. As rodas, ela tá na cambagem aqui. Você que botou ou não? Sim, eu mudei toda a cambagem pra ficar... Pra ele esterçar mais. Olha, o quanto vira. Vira praticamente 90 graus. Caraca. Dos dois lados, né? Caramba. Ele anda muito bem, cara. Eu tô imaginando. Você pode mostrar. E como é que funciona a iluminação dele? A iluminação tem que conectar aqui. É, acho que... A gente vai ter que ligar aqui, galera. Só um minutinho. Olha lá, hein, galera. Calma aí. Velações. Funciona a seta, é isso? Funciona. Ah, não acredito. Olha lá, vai, vai, vai. Mostra pra nós. Ó, ó, ó. Que isso? Peraí, deixa eu virar aqui pra ficar melhor pra eu ver. Vamos ver, vamos ver. Olha que louco o gol da seta, velho. Que top. Vamos ver como é que fica atrás, deixa eu ver. Olha, ó. Ih. Tudo torto. Calma aí, calma aí. Vamos arrumar. Deixa eu segurar ele pra eu não... Ó a goletinha. Olha! Tem foral de freio. Freio? E aí? Foral de freio. E a seta também. Caraca, galera. Só no controle remoto aqui, ó. Só no controle. Olha, que lindo. Agora um... Ah, é legal também, não é mais da hora, mas é legal também, ele tem foral de milha. Ah, mentira. Olha o boletinho com foral de milha, que lindo. E no controle também. E que você falou que tem várias etapas de iluminação, dá pra ficar piscando igual esse aqui? Não, esse daqui é só assim. E se a gente acelerar também, ele acende o foral branco. Olha! Que louco. Vamos colocar ele. Vamos... Nossa, mas tá forte isso aí, hein? Boleta tração traseira esse aqui. Versão drift. Vamos ver. Ó! Que isso! Que isso! Que da hora, galera. Qual que é o melhor? Boleta ou Skyline? Vai ficar uma disputa boa. Porque olha só essa Mona Lisa. Vamos mostrar com detalhe aqui, ó. Essa aqui é toda pintada. Vou até tirar com mais cuidado aqui. Eita, quase... Olha que linda. Silvia S15, aerofólio. Igualzinha. Tem aqui um GTR R35. Esse é o palão aqui, hein? Será? Será que daria pra colocar ali? Talvez? Não sei. Bora, bora colocar ali. Aí, ó. Olha que louco. O palão. Na Mona Lisa que enchei, era uma escala 1.12 isso aqui? Isso aqui é 1.10. 1.10. É um pouquinho maior. Olha que louco essa bolha. Olha, eu vi que você tem um outro GTR aqui, hein? É, o azulzinho ali. Esse daqui foi, na verdade, o meu primeiro carro de controle remoto. Da vida? Sim. Só que ele não... Não é do mesmo... Entendi. Esse é brinquedo, na verdade. Esse é brinquedo. Ó, pra vocês terem noção. Esse aqui é o que você compra na loja. O brinquedo, isso aqui já é uma coisa mais... É, essa aqui é para meninos, isso aqui é para homens. Basicamente, vamos dividir os meninos dos homens. É. Mas o Opala ia ficar bonito, hein? Agora, azedou, hein, galera? Qual que vai ser o mais top agora? O Palão, SS ou a Mona Lisa do Han que não pode bater? Senão você já sabe o que acontece, né? Ele vai atrás de você e vai te dar um lancer. No filme é assim, você bate o carro do cara, você vai me dar um lancer aqui se eu bater a Mona Lisa? Ah, não sei, mas vamos ver aí. É, vai me dar uma... Quebrar um prato na minha cabeça aqui. E funciona igual, na verdade. Igual é bom. Funciona igual. E a gente, se você faz ligar, só substitui e acabou. Exatamente. Ah, vamos fazer um driftinho só com a Mona Lisa? Só pra encerrar? Só pra encerrar? Bora, vamos lá. Bora? Olha lá, hein. Isso aí, vamos lá. Olha lá, olha lá. A mágica disso aqui é que você consegue ter qualquer carro só trocando a bolha. Só a bolha você tem tudo, ó. É. Chegou o momento. Ai, ai, viu? Ai, meu coração. Olha, até aqui. Ih, sabe? É normal, mas isso? É o que você dá a ser de alguém? Ah, de gatinha. É, tá aqui pro corpo não. Olha o crocs do pai aqui pra combinar, ó. É isso aí, não quebrei nada, tá ótimo, não vou sair daqui negativado. Só o nome no Serasa, valeu, Jogo, obrigado pela recepção. Foi rapidinho, mas foi ótimo. Tudo que é bom, acaba rápido. Então, deixa o like, comenta, as redes dele vai estar aqui na descrição. E provavelmente agora na cara dele também vai ter um vídeo pra você fazer uma maratona, assistir mais do Belo Horizonte, pra ajudar a gente, e caso a gente sai daqui, quebre ou leve embora, sem querer, do nada. É isso aí, falou.